Depois de mais de um ano parada no Congresso, a reforma tributária deu um novo passo no Senado. O relator, senador Roberto Rocha, apresentou um texto que cria um imposto dual, que reúne de um lado todos os tributos federais e de outro os estaduais e municipais. Essa proposta frustrou quem tinha a expectativa de que o relatório traria a unificação de todos os tributos federais, estaduais e municipais em um só, o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o economista, consultor tributário, ex-deputado Luiz Carlos Raul. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia ao senhor. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui para conversar sobre esse assunto que é o mais importante da economia brasileira. Bom, o senhor se dedicou muito tempo a isso, se dedica ao estudo, se dedicou lá em Brasília, no exercício do mandato. Eu gostaria de saber do senhor, qual é a avaliação que o senhor faz daquilo que está sendo engedrado pelo Senado? Por exemplo, a não unificação de tributos da União com tributos municipais e estaduais. A reforma vai melhorar o nosso complexo e burocrático sistema tributário ou não? Sim, vai sim. O relatório está muito bom. Ele criou o IVA dual, que é uma das opções. Você pode ter um IVA único nacional ou dual no modelo canadense, indiano, por conta da federação que nós temos. O Brasil tem 27 unidades federadas e 5.570 municípios. Então, nas discussões que nós fizemos desde 2019, o senador Roberto Rocha entendeu acatar o dual. O governo federal precisa dessa contribuição de bem-serviço, que é o IVA. É o mesmo IVA, a mesma lei única nacional que vai ser do IBS de estados e municípios. Então, a CBS fica para atender a seguridade social brasileira, ou seja, a saúde, a assistência social e a previdência, que as responsabilidades maiores do governo federal são mais de 35 milhões de aposentados e mais de 170 milhões de segurados sociais do SUS e mais de 20 milhões de pessoas que são atendidas pela assistência social. Então, essas três unidades de recuo de despesas vão ser abastecidas pela CBS. E os estados e municípios ficarão com o imposto de bem-serviço, substituindo o ISS e o ICMS. Eu quero deixar claro que os dois, CBS e IBS, compõem a mesma base tributária do consumo de bens e serviços, que, segundo o IBGE, tem mais ou menos um milhão de itens. Então, legislação única, acaba com todo o manicômio tributário. Cobrança eletrônica 5.0, instantânea. Então, acaba com a inadimplência, acaba com a burocracia, o contencioso mesmo existindo, o imposto fica retido e pago, combate a corrupção e a sonegação também. Então, é ganho, ganho, ganho. Claro que ela pode ser maior? Pode. Então, vamos lá. A Priscila Asbeck quer fazer uma pergunta ao senhor também. Bom dia, Priscila. Bom dia, Colombo, Lu, Elisa. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. O senhor é um dos pais dessa proposta, então eu queria saber qual é o seu palpite. Porque um ponto central dessa medida é a alíquota que vai ser definida. Queria saber se o senhor sabe já, já tem alguma ideia de qual que vai ser essa alíquota e se essa alíquota ela pode gerar algum aumento de tributação e também qual que seria o seu efeito sobre a questão do... qual que é o efeito da medida como um todo sobre a questão do ICMS dos combustíveis que está aí no centro dos debates. O ICMS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, dá mais ou menos 13,5% de arrecadação do PIB. 13,5% do PIB. Então, 14% do PIB, ou seja, um trilhão de reais de arrecadação. Então, esta carga tributária hoje, para arrecadar o mesmo tributo, tem embutido nos preços mais 500 bilhões, que eu chamo de gorduras trans, que são a inadimplência, ou você declara e não paga, mais ou menos 200 bilhões por ano, e você tem as renúncias fiscais da guerra fiscal municipal, estadual, e as renúncias federais, então mais 300 bilhões. Então, esses 500 bilhões desaparecem dos preços e das alíquotas. Como a cobrança será eletrônica, 5.0 instantânea, você não vai ter inadimplência, então você não precisa ter alíquota superior. Como a guerra fiscal fica proibida, a partir da implantação do CBS e IBS, então as alíquotas serão pelo menos 30% menor do que é hoje. Ela vai girar em torno de 25%, no máximo, média, modal. Claro que aí a legislação complementar vai ter que definir a alíquota, não no texto constitucional. Vai ser um ganho extraordinário. E esses 500 bilhões vão ficar nos bolsos dos consumidores, das famílias brasileiras, porque hoje elas pagam um tributo que não chega aos cofres da União e Estados-Municípios, por conta daquilo que foi cunhado por um advogado tributarista do Rio Grande do Sul, doutor Becker, que é o manicômio tributário. E eu acrescentei, é um frankstein, porque ele mata as empresas, mata os empregos, diminui o salário líquido dos trabalhadores e diminui o poder de compra das famílias. Então, o modelo tributário adotado pelo senador Roberto Rocha, que o Senado da República está patrocinando esta reforma, vai eliminar todos os defeitos e efeitos indesejáveis da economia brasileira e vai dar competitividade para as empresas. Então, uma empresa brasileira hoje que tem incentivo fiscal e a outra não tem, a que tem incentivo mata a outra. Outra empresa declara que vai pagar e não paga, espera um refis, mata o concorrente. Então, a economia de mercado brasileira vai realmente começar a funcionar a partir de um novo sistema tributário, onde as regras serão claras, transparentes, cobrança única nacional. O combate à sonegação, o modelo de cobrança, elimina mais de 50% da sonegação de cara, com isso aumenta a arrecadação também. Bom dia, deputado. Luciana falando aqui. A minha pergunta é muito simples, até para quem não entende muito de tributos, entenda um pouquinho o que está acontecendo. Depois de décadas de discussão, essa proposta, ela simplifica? O senhor já responde que sim, nas suas duas primeiras respostas. Ela é eficiente e é aprovável agora no Congresso? Sim, ela simplifica. Poderia envolver mais alguns tributos federais da base do consumo, como o IOF, como na folha de pagamento. Eu também continuo defendendo que dá para desonerar também a folha, com as penduras que tem, tipo salário-educação, fundo rural, sistema S, e a excessiva alíquota patronal que tem. Você pode diminuir isso e colocar no CBS federal, já que ele vai ter um tributo só. E aí a questão de mudar mais dois, três pontos de alíquota, você ajusta também a folha. Então ele pode simplificar mais ainda. Já está ótimo. Seria assim uma água para o vinho, que seria uma coisa maravilhosa essa mudança já. Se ampliar mais, eliminar mais tributo, fica melhor ainda. E o Brasil passa a ter um sistema capitalista verdadeiro, porque o capitalismo brasileiro é de oportunismo. Algumas empresas têm incentivo fiscais, outras não têm. Outras declaram que vão pagar e não pagam. Outros só negam 1%, 2%, 5%, 10%, você nunca sabe. Você sabe que a sonegação no Brasil e a informalidade do PIB tem 25% do PIB na informalidade. Ou seja, 8% desses 25% é tributos não arrecadados. E a sonegação, a informalidade é isto. Então, o modelo simplificado, cobrança eletrônica, elimina todos esses defeitos do sistema. E ainda dá para fazer a terceira perna do tripé, é diminuir a carga tributária das famílias que ganham menos, devolvendo o tributo pelo CPF da família que vai adquirir esses bens, esses serviços, no final do mês. Então, o sistema sai de 184, que é a posição nossa em 190 países do mundo, fica entre os 10 melhores do mundo. Essa é uma revolução que eu chamo de reengenharia tributária tecnológica 5.0, fraterna e solidária. Eu gostaria de perguntar para o senhor, para quem está nos assistindo e a gente possa compartilhar uma resposta e pensa assim, nossa, parece que a gente só paga imposto e não vê resultado, não vê resposta, parece que a gente olha para outros países e lá, sim, existe um ambiente mais democrático em que a população paga e vê seu retorno, aqui no Brasil não. Para quem tem esse tipo de sentimento, o que a reforma tributária vai, de fato, mudar na prática para que, nem que seja uma gotinha no oceano, mude um pouco a sensação de que a gente paga, 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 mas não vê direito o retorno? Bom, primeiro que vai ser extremamente transparente. O sistema hoje não é. Você não sabe o que você está pagando, porque você tem o imposto municipal, o estadual e vários tributos federais na mesma base tributária. As bases tributárias clássicas e internacionais são conhecidas, a propriedade e o patrimônio das pessoas e empresas, que tem lá o IPTU, o IPVA, o ITR e os dois em pós-transmissão, mas arrecada muito pouco no Brasil e no mundo também. O Brasil arrecada 5% de 100%, os Estados Unidos o dobro. A segunda base é as rendas e proventos de qualquer natureza, onde são tributados o salário, os lucros, dividendos, os juros, os aluguéis e os royalties. É uma base que no Brasil arrecada 21%, nos Estados Unidos 50%. Olha que diferença. E a terceira base é a consumo de bens e serviços, onde todos consomem bens e serviços, mais ou menos um milhão de itens que tem de bens e serviços. Essa base no Brasil representa, direta e indireta, com a folha de pagamento, 75% da arrecadação. Nos Estados Unidos, 40%. Então, nós temos um erro monumental. A renda nos Estados Unidos e o patrimônio dá 60% da arrecadação. No Brasil, 25%. Quem que está certo? Quem que está errado? Nós estamos errados, os Estados Unidos estão corretos. Então, esse modelo novo vai poder, ao longo prazo, consertar também isso. Só que com um mecanismo. Foi uma ideia de um auditor do Rio Grande do Sul, Giovanni, ele falou, por que, Raul, que você não procura devolver o imposto para as famílias nos moldes da nota paulista, nota paraná, nota gaúcha, ao invés de ficar dando só prêmios para pagar o IPVA, junta as notas fiscais eletrônicas pelo CPF de cada adquirente de bens e, no final do mês, você devolve o imposto de acordo com a renda. Meio salário, um salário, dois salários, você pode devolver, fazer aquilo que o Brasil nunca fez na vida, que é a justiça fiscal. Isso é magnífico. Nós conversamos aqui na CNN com a economista, consultor tributário, ex-deputado Luiz Carlos Raul. Muito obrigado pela entrevista para a CNN. Bom dia ao senhor e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.